Oh meu Deus, oh meu Pai, meu Senhor e meu Rei, eu te amo Não consigo viver um minuto sem Tua presença Teu amor, Teu calor, Tua paz, eu preciso de mais É tão bom receber tudo aquilo que só Tu me dás Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo Quanto mais Te conheço, desejo saber mais de Ti Como é precioso quando Te revelas a mim Quero ver o Teu rosto tão lindo e poder tocá-lo Como um filho deseja o Pai, eu desejo afagá-lo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Quanto mais Te conheço, desejo saber mais de Ti Como é precioso quando Te revelas a mim Quero ver o Teu rosto tão lindo e poder tocá-lo Eu te amo Como um filho deseja o Pai, eu desejo afagá-lo Eu te amo 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 Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Grande Deus, Rei do Universo, Tu és Tua glória resplandece a terra e os céus Anjos aos milhares louvam e adoram sem cessar Diante do trono eu também adorarei aquele que é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno Ele é Digno de toda honra Digno de toda glória Digno de todo louvor Digno de toda honra 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 Santo Senhor dos Exércitos Tu és Outro nome tão sublime não existirá Anjos aos milhares Louvam e adoram sem cessar Diante do trono Eu também adorarei Aquele que é digno De toda honra Digno De toda glória Digno De todo louvor Digno Ele é Digno De toda honra Digno De toda glória Digno Digno De todo louvor Digno Ele é Digno De toda honra Digno Digno De toda glória Digno 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 Digo Flui dentro de mim o Teu Espírito Flui dentro de mim o Teu poder Pra que eu possa ser alguém Segundo o Teu coração Ponha sobre mim a Tua mão Flui dentro de mim a Tua graça Flui dentro de mim o Teu amor Pra que eu possa amar a todos Sem nenhuma distinção Derrama sobre mim a Tua unção Unção de alegria Unção de comunhão Unção de partilha De amor entre irmãos Eu quero viver debaixo da Tua unção Unção de alegria Unção de comunhão Unção de partilha De amor entre irmãos Eu quero viver debaixo da Tua unção Fui dentro de mim a Tua graça Fui dentro de mim o Teu amor Pra que eu possa amar a todos Sem nenhuma distinção Derrama sobre mim a Tua unção Unção de alegria Unção de comunhão Unção de partilha Unção de partilha De amor entre irmãos Eu quero viver debaixo da Tua unção Unção de alegria Unção de comunhão Unção de partilha Unção de partilha Unção de partilha De amor entre irmãos Eu quero viver debaixo da Tua unção Eu quero viver debaixo da Tua unção Unção de partilha 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 É por isso que eu sei em quem tenho crido Por isso sigo cantando a Deus glorificando Mesmo que esteja ferido Ferido sim, derrotado nunca As muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Não vou temer, não vou parar Em meio a batalha O meu alvo é Cristo e até no imprevisto Seu poder não falha A minha fé constante me faz confiante Ele está sempre comigo Por isso sigo cantando a Deus glorificando Mesmo que esteja ferido Ferido sim, derrotado nunca As muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Ferido sim, derrotado nunca Ferido sim, derrotado nunca As muitas lutas, as muitas lutas, as muitas lutas não me abalarão Ferido sim, derrotado nunca Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Quanto maiores as lutas, maiores pensãos virão Quanto maiores pensãos virão Quando sinto minha mente tão confusa Com as coisas desta vida Me pergunto onde estou E me vejo em meio a um grande deserto Há um oásis muito perto Mas eu estou sempre sozinho E assim vou buscando ansiosamente Porque vejo à minha frente a esperança Reluzir Tenho a fé menor que um grão Mas quem vê meu coração Entende o meu agir Eu sou como uma criança Vivo cheio de esperança Nem sei como lhe pedir Só sei chorar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Mas preciso continuar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Mas preciso continuar E assim vou buscando ansiosamente Porque vejo a minha frente a esperança Reluzir Tenho a fé menor que um grão Mas quem vê meu coração Entende o meu agir Eu sou como uma criança Eu sou como uma criança Vivo cheio de esperança Nem sei como lhe pedir Só sei chorar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Mas preciso continuar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Mas preciso continuar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Minha alma está cansada Minha alma está cansada Mas preciso continuar Meu Deus, eu sou um peregrino nessa estrada Minha alma está cansada Minha alma está cansada Mas preciso continuar Será que você já imaginou Como será naquele dia Quando você entrar no céu ao lado de Jesus Como será Será que você já pensou No que Ele vai te falar Quando olhar bem dentro dos teus olhos E disser teu novo nome Ah, valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Será que você tem noção Do que pra você está preparado? O que o olho não viu Ninguém jamais contou E a mente humana não imaginou E não há felicidade maior Nem prazer Que possa assim ser comparado Como tocar no rosto de Jesus E receber aquele abraço Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar E sua vida inteira E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Valeu a pena obedecer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu 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 E a pena obedecer E a igreja E a igreja vai viver E a igreja vai viver O momento mais lindo Da sua história Pois o céu está preparado Pronto pra cantar Sua vitória Valeu a pena esperar Valeu a pena confiar Valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Valeu Naquele dia você vai dizer Meu Deus Valeu Honras e glórias Honras e Glórias Honras e Glórias ao Senhor Jesus 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 Honras e glórias por tudo o que foi Honras e glórias por tudo o que é Honras e glórias pra sempre ao Rei Jesus 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 Honras e glórias pois estás aqui Honras e glórias pois estás aqui Tua presença podemos sentir Jesus 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 presença podemos sentir, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Emmanuel, vence-te atrás, pai da eternidade, Deus te julgar, Senhor dos senhores, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Pela alegria do Senhor Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor vem ao amanhecer Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor vem ao amanhecer Estou trocando meus problemas Estou trocando ansiedades Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Estou trocando minhas fraquezas Estou trocando tudo que tenho Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor vem ao amanhecer Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor vem ao amanhecer Estou trocando meus problemas Estou trocando ansiedades Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Estou trocando minhas fraquezas Estou trocando tudo que tenho Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Pela alegria do Senhor Sim, amém Sim, amém Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor vem ao amanhecer Embora a tristeza possa durar toda a noite A alegria do Senhor A alegria do Senhor vem ao amanhecer Sim, amém Sim, amém Sim, amém 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 Brevemente daqui desta terra Eu irei partir Partir para um lugar distante Desse mundo aqui Voar acima das estrelas Percorrer o azul imenso véu Voar em direção ao céu E nunca mais voltar Este mundo não tem nada Pra me oferecer Por isso já não estou preso As coisas daqui Se Deus me convidasse agora Deixaria tudo e ia embora Pra quem dera fosse agora A hora de voar Eu quero voar Para o eterno lar Onde meu Cristo está me esperar Não mais chorar Vou sorrir Vou cantar Ao lado dos salvos Pra sempre morar Gravemente daqui desta terra Eu irei partir Partir para um lugar distante Partir para um lugar distante Desse mundo aqui Voar acima das estrelas Percorrer o azul imenso véu Percorrer o azul imenso véu Deixaria tudo e ia embora Deixaria tudo e ia embora Eu quero voar Eu quero voar Eu quero voar Onde meu Cristo está me esperar Não mais chorar Não mais chorar Não mais chorar Vou cantar Ao lado dos salvos Pra sempre morar Ao lado dos salvos Pra sempre morar Sabe, Senhor Eu desejo ser um cerco Mais fiel Disponível Sempre usado Em tuas mãos Ser canal do teu fluir Tua graça Teu agir Pra tocar no meu irmão Com tua mão Sabe, Senhor Sabe, Senhor Eu não tenho sido O que eu queria ser Mas eu tenho me esforçado Pra valer Pra ter mais da tua unção Me agarrar em tuas mãos Sem jamais Sem jamais pensar em retribuição Te amar Te amar Por amar Te servir Por servir Te seguir pelo prazer De estar contigo Te amar Por amar Por amar Te servir Por servir Por servir Melhor Ver Ver Tua glória Com meus olhos Naturais Ter tamanha comunhão Que através Do meu irmão Eu possa ver Sabe, Senhor Sabe, Senhor Eu desejo contemplar Teu rosto lindo Eu te amo E tu sabes Que eu não minto Não dá pra viver sem ti O que eu quero É te servir Em gratidão Pelo que fizeste Pelo que fizeste Comigo Te amar Por amar Por amar Te servir Por servir Te seguir Pelo prazer De estar contigo Te amar Por amar Por amar Por amar Te servir Por servir Te seguir Como se segue Um grande amigo Te amar Por amar Te servir Por servir Por servir Por servir Por servir Te servir Te seguir Pelo prazer Um grande amigo Por servir Te ajudar Como se segue Um grande amigo Estou de volta aqui, Senhor Aos Teus pés a Te pedir Oh, permita-me achegar Quero estar, sempre estar junto a Ti Deus, quando ouço Tua voz Me acalma o coração Oh, renova tudo em mim É tão bom, como é bom Te ouvir Oh, eu sou Teu Filho, meu Senhor Toca em mim com Teu amor Aqui mesmo onde estou Vou dar sim Vou dar a Ti louvor Sem Tua graça Estou de volta Não sei viver Estou de volta Não consigo Prossegui Estou de volta No caminho Sem tua mão Estou de volta Vou ficar Sem lugar Pra seguir Oh No caminho Sem tua mão Vou ficar Sem lugar Pra seguir O tempo de Deus É sempre o melhor Ele bem sabe O que é bom Pra mim Ele conhece Bem O que está Por vir O meu futuro Meu Deus já sabe sim Vou sonhar Vou fazer planos sim Mas jamais vou ficar Com inquietação Vou por nas mãos de Deus Todos os sonhos meus Vou descansar Vou descansar Meu coração Quem serve a Deus de verdade Nele descansa Se entrega com sinceridade Tem confiança Quem serve a Deus de verdade Nunca se cansa Espera e sabe que assim A vitória alcança No tempo No tempo De Deus Tudo se faz Melhor Ele bem sabe A hora De agir Na vida Do cristão Que sabe Confiar Suas promessas Suas promessas O Senhor O Senhor Cumprirá É melhor Esperar No Senhor Melhor pra mim Melhor pra nós Quem se precipitar E se antecipar Não vai estar No seu Cairó Quem serve a Deus de verdade Nele descansa Se entrega Se entrega com sinceridade Tem confiança Quem serve a Deus de verdade Nunca se cansa Espera e sabe que assim A vitória A vitória alcança Quem serve a Deus de verdade Nele descansa Se entrega com sinceridade Se entrega com sinceridade Tem confiança Quem serve a Deus de verdade Nunca se cansa Espera e sabe que assim A vitória alcança Se entrega com sinceridade Se entrega com sinceridade